A Justiça Estadual de Estrela do Oeste decretou a prisão preventiva do ex-prefeito de Dolcinópolis, da ex-tesoureira e do ex-diretor da Prefeitura. Policiais federais e militares de Jales cumpriram os dois mandados de prisão que faltavam ontem à noite. Com a decisão, o ex-prefeito José Luiz Reis Inácio de Azevedo fica preso por tempo indeterminado. O suspeito apontado nas investigações como laranja do político, um lavador de carros conhecido como Zé Colmeia, foi solto após a Justiça entender que ele não oferecia riscos às investigações. A Polícia Federal entregou ao Ministério Público Estadual um relatório com parte das informações coletadas nos documentos apreendidos e nos depoimentos prestados pelos suspeitos. Os homens ficarão recolhidos na cadeia pública de Guarani do Oeste, enquanto a mulher será conduzida até a cadeia pública de Andeara.